E gente, eu fiquei sabendo que o Neon está de volta. Eu sou Maria Cláudia, este é o canal Depois dos 30 a gente se vira e vem comigo para o meu primeiro react? Reagindo? Analisando isso, analisando. Faz muito tempo que eu não me empolgo com uma novela das 7, como eu estou empolgada agora com o verão 90. Essa novela está trazendo nostalgia, está trazendo um monte de coisa. Pode até ser que o enredo não seja lá essas coisas e que cometa alguns erros de tempo, porém, as músicas que estão trazendo, assim, simplesmente está demais. Eu vou começar reagindo, reagindo não, analisando. A minha filha falou que não é reagindo, reagindo é quando a gente vê pela primeira vez. A abertura, só a abertura eu já fico assim, tá, gente, eu estou muito feliz com essa novela. As últimas novelas que eu gostei tanto, assim, foi Cheias de Charme e teve uma outra das 7 também que me empolgou bastante, assim, que agora eu não lembro, mas como essa, olha, fazia muito tempo que eu não ficava empolgada, a gente, a Globo acertou na novela. Eu sou novelena, tá, confesso. E as últimas novelas que a gente tem vindo têm sido de mal a pior. Então, eu sou do tempo dos anos 90. Ah, eu estou fazendo 35 anos hoje. Eu nasci no dia 7 de fevereiro de 1984. Então, os anos 90, pra mim, é tudo, sabe? Os anos 90, estilo, música, eu cresci nos anos 90. Então, tudo que remete aos anos 90 me fascina. O motivo que eu estou gravando dessa forma são os benditos direitos autorais. Eu gostaria de estar fazendo aquele reagindo só com a tela do clipe. Porém, se eu fizer isso, o meu canal corre risco de ser varrido da face da terra. É verdade, é verdade. Então, eu vou fazer assim. Eu vou gravar aqui e eu vou editar aí. Não sei, eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou ter que dar um jeito nisso. 3, 2, 1, vamos lá. Começa com a música, gente. A música... Primeiro, essa música, ela remete ao que é o popero, né? Quem é daquela época se lembra que o estilo de música, né? A dance music, o pop, nessa época, era conhecido como popero por causa desta música. E eu quero avaliar com vocês algumas coisas que nós podemos capturar. Primeira coisa que você viu aí, ó. As danças, né? A lambada, eu tinha essas saias de lambada, nossa. A gente ia em todas as férias de aniversário que a gente ia em casa de parente, tinha lambada. Eu acho que ainda vai aparecer na novela muito mais referência. Você sabe o que é isso? Então, gente, isso aqui não só é dominó. Me enganei, não é só dominó, não. É New Kids on the Block. Macarena, Macarena é da época de 95, na verdade é de 96, não é bem 90. Então, como eu disse, tem muita coisa que tá foda da época, como aquela música Skekman Jones. Ah, Skekman, aquela música estourou em 95, mas eles ficam falando que viram 90. Mas tá tudo bem, porque a gente tá adorando. Facas Guinso. Gente, quem lembra das facas Guinso? Eu acho que era o sonho de toda dona aí de casa, que aquela faca cortava tudo. Esse detalhe que eu quero falar, chegou até ser inscrição aqui em casa. Vou voltar aqui. A macarena. Esse carinha aqui é o Will Smith, sendo representado daquela série Maluc no Pedaço. O Fast Pins no Brasil veio com o Maluc no Pedaço. Aqui. É muito rápido, mas pra mim é claramente. Que é um do baú. Esse aqui eu vi na Malibu. Gente, que louva dessa série, gente. O Will Smith, ele não... Fliperamas. Gente, eu tenho de novo, gente. Não é mesmo, mano? Essas molinhas, eu tive tanto nessas molinhas. Eu ficava o dia inteiro. Tchac, 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 tchac. Essas molinhas. Gente, vocês não têm noção. Essas molinhas é... Ai, meu Deus. Eu não tenho uma foto mesmo, não. Gente, eu fico vendo essa abertura assim, um milhão de vezes por dia. No mínimo. Eu encontrei um milhão de react aqui. Eu vou editar. Eu não sei como é que eu vou fazer. Mas, gente, é meu primeiro analisando. Eu gostaria de fazer de uma forma melhor, pelo computador. Mas, enfim. Tô muito emocionada, gente. Tô muito emocionada com essa novela dos anos 90. Gente, eu tô... Isso, porque eu ainda nem falei de Double You. Quando eu começar a falar de Double You no próximo vídeo, aí vocês vão ver que louca que eu sou. Um beijo e até o próximo vídeo. Gente, um vídeo não. Tchau.